Olá, tudo bem? Pais e amor para todo mundo. O que foi? Tá falando mal de mim, é? Tá falando mal de mim, sim, que eu percebi, hein? Ah, não tem nada a ver, não. Pode falar mal de mim. Fala bem? Ai, me dá uma fome quando fala bem de mim. Ai, uma fome. Fala bem de mim. Todo mundo gosta quando alguém fala bem de outra pessoa, né? Tudo se sente bem, dá uma fome, você fica com a mente mais refrigerada, né? Você fica alegre, você dá um sorriso bonito, porque fala bem. Quem é que não gosta, né, de ser falado bem? Fala mal? Você fica meio triste, né? Dá sono, dá tristeza, dá ódio, dá raiva. Porque ninguém gosta que outra pessoa fala mal de você. Ah, não tem problema não. Fala bem, fala mal? Ah, pode falar sim de mim. Eu sou o Diácono Reinaldo Martins, tá bom? Vou te pedir, se inscreva aqui nesse canal, tá bom? Tá escrito de vermelho aqui, ó. Escreva-se, clica ali, já tá se inscrevendo, já tá escrito como você clicar, tá bom? Deixa um joinha, por favor. Eu quero chegar mais de 500 mil inscritos, mais de 500 milhões de inscritos. Eu quero chegar mais de 300 bilhões de visualização e eu vou chegar lá com tua ajuda. Eu estou nas tuas mãos, estou no teu celular, dependo de você. Para poder clicar e visualizar, me ver, me ajuda, por favor. Tá bom? Tchau!